Guilherme Duarte, solta pra noventa aí ó Aí, aí Esse é o pique, ó Ai, caralho Guilherme Duarte Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Aí, aí Solta a uada na xereca 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 E todas essas canelas Ela não pode me ver que a buceta fica molhada Esse é o pique, ó Guilherme Duarte Com certeza você já ouviu Falar, falar Pega o endereço no zap Joga no google map E você já sabe E você já sabe Guilherme Duarte, solta pra noventa aí ó Só mandelando E aí Guilherme Duarte Me derrubar aqui ó Guilherme Duarte, solta pra noventa aí ó Aí, aí Esse é o pique, ó Ai, caralho Guilherme Duarte Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Aí, aí Solta a uada na xereca E todas essas canelas Ela não pode me ver que a buceta fica molhada Esse é o pique, ó Guilherme Duarte, com certeza você já ouviu falar, falar Pega o endereço no zap, joga no google map E você já sabe, e você já sabe Guilherme Duarte, só tá pra 90 aí, ó Só manda ela E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui, ó Ha ha